Olá amigos, vocês que acompanham aqui o canal Caicó em Foco, a nossa reportagem traz mais informações sobre a prisão do jovem Matheus Dantas, que está sendo acusado, pelo menos apontado como principal suspeito pela polícia civil, de ter matado a sua mãe, a Naldinha, aqui em Caicó, na última quinta-feira. No sábado, houve audiência de custódia e a prisão preventiva foi decretada. A nossa reportagem hoje traz mais uma entrevista com o advogado Ariolão Fernandes, que traz as informações sobre essa audiência e também esclarece alguns boatos que rondaram aqui a cidade de Caicó neste final de semana. Isso, Rosilano, no final da tarde de sábado ocorreu a audiência de custódia e é preciso logo esclarecer que a audiência de custódia, ela cuida praticamente, que por único tema, sobre maus tratos que porventura aquele preso, aquele custodiado tenha sofrido. Mas é nessa hora que o advogado apresenta uma oportunidade de pleitear a restituição da liberdade do acusado. Então, isso foi feito, pleiteei a restituição da liberdade do jovem Matheus, houve parecer do Ministério Público pelo indeferimento, ou seja, pela negativa do pleito de restituição da liberdade e já havia uma representação pela prisão preventiva a partir do delegado plantonista. Então, a magistrada em plantão, ela entendeu por bem e se convenceu de que havia indícios e a necessidade processual de manutenção da prisão do jovem. E por tal, ele que estava preso por ocasião do seu flagrante, foi determinada a sua prisão preventiva. Foi expedido, mandado de prisão e aí ele passa a permanecer no cárcere agora sob o mandado de prisão preventiva, que é uma prisão que ela não tem um tempo determinado. Mas queria te perguntar agora, essa prisão preventiva tem estipulado um prazo, mas você já acaba de responder que não, né? Não tem tempo estipulado ainda. É, uma prisão preventiva é uma prisão cautelar e nós entendemos enquanto defesa que essa prisão só não pode se estender no tempo indefinidamente. Vai haver um momento, em algum momento processual, que essa prisão deverá ser revogada e a custódia, ou seja, a liberdade do jovem Matheus deve ser restituída. E é isso que nós estamos pleiteando desde que foi efetivada a prisão dele e é o que essa defesa vem pleiteando, é a restituição da sua liberdade. Doutor Elan, na audiência e ainda o seu cliente permanece com a mesma versão que foi vítima de um assalto? Na verdade, Rosifão, como eu disse, essa audiência não trata sobre o mérito, ela não trata sobre os fatos, apenas em saber se aquele que está custodiado sofreu ou não algum tipo de maltrato, alguma agressão ou algo do tipo. Mas, não se trata do mérito, mas como eu dizia, mas em um momento anterior à audiência, no início da audiência, eu solicitei da magistrada que me fosse concedida uma entrevista reservada e particular com Matheus, que novamente, naquela conversa, reiterou a sua versão e disse que é a mesma versão que ele vem apresentando desde o momento, desde a cena do crime, de que foram vítimas de um assalto. No final de semana, depois dessa audiência de Cochor, até antes também, muitos boatos surgiram aqui na cidade, e tem muitas conversas, né, doutor Elan, que o mês teria confessado para a família, enfim, mas eu queria que o senhor esclarecesse, em relação a esses boatos, essas conversas que tem até o momento, o que tem de verdade sobre a declaração do seu cliente. Isso, até porque quem teve acesso a Matheus depois de sua prisão, salvo um raro momento em que foi permitido pelo delegado, ainda na sexta-feira, para que seu pai tivesse uma conversa com ele, mas depois da prisão de Matheus, a única pessoa que teve contato com ele, a não ser os policiais, foi esse advogado. E em momento algum ele mudou, modificou, alterou ou desistiu daquela sua versão que é de que foi vítima de assalto. Então, há realmente um fato de repercussão como esse, há realmente uma boataria muito grande, é um disse-me-disse, mas a única verdade, vamos dizer assim, é que está no processo, que ele informou ser vítima, ter sido vítima de um assalto, e que sua mãe foi morta, sua genitora foi morta por esses assaltantes. Então, desde o primeiro momento, desde o primeiro contato que Matheus teve com as forças policiais, desde o primeiro momento que teve contato com esse advogado, ele mantém a mesma versão sem alterar nenhuma linha. A partir de agora, qual o procedimento da defesa? E também queria saber se também procede que o processo agora corre em segredo de justiça? Veja bem, o procedimento dessa defesa é como fez e está fazendo desde o início de buscar duas coisas. Inicialmente, buscar restituir a liberdade dele, de alguém que está, um jovem de 18 anos, que está segregado sob uma forte acusação de ter matado sua mãe, sua genitora. E, a partir de agora, o processo tramita em segredo de justiça, mas eu quero deixar claro que esse requerimento, a partir da audiência de custódia, foi feito, na audiência de custódia foi feito esse requerimento, e a partir de então o processo passa a tramitar em segredo de justiça, não porque necessite de sigilo ou que haja algo que não possa ser visto por demais, mas é justamente visando preservar a intimidade, tanto do acusado, como da vítima, da família como um todo. Então, nessa busca de preservar a intimidade, que essa defesa pleiteou, que fosse o processo tramitar agora, sob segredo de justiça, para evitar que pessoas que não têm nenhuma ligação com o processo tenham acesso a ele e divulgam ou distorçam informações que lá estão. E, de pronto, foi acatada essa solicitação, tanto pelo representante do Ministério Público, quanto pela magistrada que, de imediato, decretou o sigilo nos autos.